Bora, velho, libera, duvido. Bora, velho, panguão. Não creio. Ele pega a botinha, velho. Ele pega a botinha, mano. Ah, não. Tô com raiva, já. É o Max Bambu, não é possível. Max Fumi. Vai, Calibera. É um velho aí, pescador. Fala dele, Max Win. 1,20. 1,20. 1,20. Oh, meu Deus. Max Win. Zerei, velho. Zerei, velho. Não, zerei, velho. Tá entendendo. Cabe bem com o velho. Faliu, velho. Duvido, vim 3, pescador. Meu Deus do céu. Velho panguão. Vai que libera mais uma coisinha aqui? Puxa. Ó. Não. Não. Não é árvore? Bora, velho panguão. Xaolin, cara. Nunca ganhei esse Xaolin. Bora, cê velho panguão. Velho panguão, velho panguão. Velho panguão, velho panguão. Tchau. 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 Tchau.